Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa playlist onde a gente está ensinando como que a gente consegue utilizar várias funções do pacote multivariate análises e hoje a gente vai aprender como que a gente consegue fazer o estudo de componentes principais utilizando esse pacote, vocês vão ver como que é simples eu já fiz uma aula ensinando como que a gente consegue instalar o pacote para quem já instalou, basta escrever aqui a biblioteca e o nome do pacote que nós vamos conseguir ativar esse pacote a partir do momento que a gente ativou, para abrir o manual a gente coloca a interrogação, o nome do manual, vai abrir o manual aqui para a gente e nós conseguimos então, vindo aqui no índice, verificar a função com a qual a gente consegue fazer os componentes principais vou clicar aqui em cima, chama componentes principais, bem tranquilo e aqui no finalzinho a gente tem o nosso manual, ou melhor, tem aqui os nossos exemplos vou dar um ctrl c, vou colar aqui e vamos ver como que a gente precisa inicialmente organizar nosso conjunto de dados para a gente trabalhar com componentes principais, nós temos que ter um conjunto de dados onde nas linhas nós vamos ter os nossos indivíduos, os nossos tratamentos e nas colunas as nossas variáveis respostas então aqui a gente tem 10 indivíduos e aqui a gente tem 7 variáveis que foram analisadas e o que acontece? nós podemos vir aqui e apenas escrever os componentes principais colocar aqui dados mede, dar um ctrl enter e a gente vai ter a nossa análise de componentes principais onde nós temos aqui o gráfico de dispersão a gente tem algumas aulas aqui no youtube ensinando como que a gente interpreta componentes principais e tem várias informações importantes como alto valor, alto vetor, os scores dos componentes principais correlações canônias, as correlações entre os nossos scores e as nossas variáveis isso ajuda a gente a interpretar isso daqui como que está a explicação acumulada de cada um dos nossos componentes principais que são informações muito importantes mas muito importantes mesmo para a gente conseguir interpretar essa metodologia e a gente pode vir aqui e fazer algumas modificações a fim de nós conseguirmos personalizar a nossa análise por exemplo eu posso vir aqui e acrescentar nomes de tratamentos então eu posso criar um vetor com nomes de tratamentos aqui por exemplo, nome trate t1, t2, t3, 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 você pode colocar o nome de tratamento de vocês e se eu colocar nome trate igual a isso já vai aparecer aqui o nosso nome de tratamento então é uma forma de nós inserirmos os nomes de tratamento aqui na nossa figura se eu não quiser que apareçam essas setinhas aqui de correlações basta eu colocar corplot igual a falso então não vai aparecer aqui as setinhas aparece só a dispersão dos nossos tratamentos e a gente pode apresentar o estudo das correlações por meio de uma tabelinha com esses valores é uma possibilidade se tiver true, vai aparecer essas setinhas nós conseguimos colocar aqui a nossa figura de diferentes formas que saem a bordas vindo aqui no manual a gente vê outras opções também desse bty, por exemplo, se eu quiser bordas em cima e à direita eu posso colocar aqui o número 7 deixa eu colocar aqui 7, ctrl, enter uma borda em cima e a outra direita se nós quisermos com todas as bordas eu vou colocar aqui a letra O e enfim a gente tem aqui várias configurações o que é importante de nós falarmos é muito importante a gente falar que tal como nós já explicamos em outras aulas quando a gente falou de componentes principais é muito legal a gente padronizar nosso conjunto de dados então aqui todos esses casos os conjuntos de dados estão sendo padronizados para a gente tirar a escala das nossas diferentes variáveis se a gente não quiser padronizar os dados a gente acrescenta aqui padronizar igual a false fazendo isso nós vamos conseguir então fazer componentes principais sem padronizar o conjunto de dados se a gente quiser colocar outras coisas outros nomes dos eixos basta mudar aqui xlab, xylab cr quando está true vai aparecer aqui para a gente essa contribuição relativa de cada um dos componentes principais se estiver falso não vai aparecer e nome das variáveis a gente consegue também colocar um vetor que vai ser o nome dessas variáveis que vai aparecer aqui se a gente quiser escrever outros nomes é só carregar ali e a gente consegue então padronizar nossos gráficos de componentes principais da forma como a qual a gente achar que vai ficar melhor no nosso trabalho científico ok e para quem não se inscreveu no canal se inscreva, compartilhe o vídeo com o colega de vocês e até a próxima aula